Os Príncipes Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil e Dom Antônio de Orleans e Bragança serão convidados de honra do 4º Fórum Nacional da Liga Cristo Rei. O evento será realizado nos dias 20 e 21 de novembro. Participe! Maiores informações pro Monarquia, Casa Imperial do Brasil e nos canais do Monarquia Livre, nas plataformas YouTube, Facebook, Odisse, Parler, Dailymotion, entre outras plataformas do nosso canal. Tchau! 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 Tchau!